Boa defesa do Ítalo, já quebrou ela pra frente. Tenta ali o contra-ataque, são quatro jogadores do Jair de Cristo em cima do Camisa 9. O Jaderson chega ali a marcação, se atrapalhou, pode pintar o primeiro gol do extrema. Tentou ali o chute, o gol! Gol do extrema! Camisa 9 inatrapalhada ali, Jaderson não tem nada a ver com isso. Ele chuta pra abrir o placar. 1x0 pra equipe do extrema. Vale o Igor, sempre ele, nas bolas paradas, o Camisa 10 da equipe do Jair de Cristo. Faz o levantamento, vem bola na área, o goleiro não se atrapalha! Gol do Jair de Cristo! Não, 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 o bolo vai pra cima. Vem Daniel pra primeira cobrança, perna direita, a batida e o gol! Henrique, perna direita na bola, defesa do Josafá! Vem na perna esquerda, a batida, a defesa do goleiro e vai na trave! Partiu a batida e o gol do Maicon! Da equipe do Jair de Cristo, autorizado na perna direita e o gol! No estilo Danilo! Na perna direita e o gol do Danilo! Autorizado na perna direita, a cobrança e o gol! Autorizado, com estilo Luan e tá lá! É gol dele! Vem pra batida de perna esquerda e tá lá! Belo gol do Igor, sem chance alguma pro goleiro! Autorizado, é na perna direita, a batida e o gol! Autorizado, vem pra perna esquerda, a batida na trave! Luiz Fernando, na perna direita e o gol do Extrema Futebol Clube! Classificado pra próxima fase, a equipe do Extrema! Parabéns a toda a equipe e a garotada do Extrema Futebol Clube! Vence nas penalidades! 5x4! Classificado aí a galerinha do Extrema! Parabéns a toda a equipe do Extrema Futebol Clube! Parabéns a toda a equipe do Extrema Futebol Clube! Parabéns a toda a equipe do Extrema Futebol Clube! Parabéns a toda a equipe do Extrema Futebol Clube! Parabéns a toda a equipe do Extrema Futebol Clube! Parabéns a toda a equipe do Extrema Futebol Clube!